Olá amigos tosadores e amantes de pet, estou com essa meninona aqui, o nome dela é Pipoca hoje a gente vai fazer aquela tosa bebê imperdível, acompanha com a gente o passo a passo, tá bom galera? se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, comenta, dá aquele like e tira as suas dúvidas com a gente, tá bom? é o seguinte, lâmina 30 no adaptador salmão, tá galera? de fora a fora, a gente posiciona na pet direitinho, tá? vou começar da região de trás da nuca, tá? tem um ossinho aqui, ó e você vem beirando aqui as laterais até o cantinho da orelha, tá? então bora lá pro vídeo você vai tirar todo esse excesso de verbo, tá galera? depois a gente dá o banho vem arrebondando tosa bebê, tá galera? nessa menina aqui na pipoca o adaptador salmão, tá bom? compartilha esse vídeo, tá bom? pra esse vídeo chegar a mais tosadores, mais futuros tosadores aí, tá bom? ou até mesmo você que quer tosar o seu cachorro mandar no pet shop tirar alguma dúvida ah, será que ficaria legal no meu pet essa tosa? como é que será que ficaria, tá? aí você vai vendo aí o passo a passo aí você já tira as suas dúvidas, tá bom? é o seguinte, como não é segredo pra ninguém esse pet aqui naturalmente tem o teu longo, tá? mas o pessoal gosta bastante de tá fazendo as suas bebês, tá? e a dúvida do pessoal é atrapalha não atrapalha vai atrapalhar no no crescimento da pelagem se eu quiser deixar crescer esse pelo não cresce mais ou o pelo o pelo fica ruim não tem nada a ver, tá bom, gente? é igual o cabelo de uma pessoa que tem o cabelo grande uma mulher, por exemplo, que tem o cabelo grande ela cortar curtinho é óbvio que no começo o pelo vai o pelo, o cabelo ele vai crescer ele vai vai crescer vai crescendo dando aquele volume mas com o tempo ele vai voltar ter o crescimento a ficar longo, tá? pode acontecer de engrossar um pouco o fio, pode, tá? mas é não vai alterar alterar significativamente, tá? no 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 pelo ou no cabelo o crescimento, tá? ele vai crescer e vai vai alongando com o tempo, tá? vai ganhando o comprimento com o tempo e aí com isso vai diminuindo o volume, tá? porque ele vai estar crescendo, tá? galera é normal, tá? o pessoal fica muito com esse negócio ah, não cresce mais cresce sim, tá? no começo ele vai crescer dando aquele volume vai crescer inchando, tá? vai crescer em volume vai crescer pra cima pra cima mas depois ele vai vir caindo naturalmente, tá? é tudo questão de tempo e de paciência, tá? e aí vai ele fazendo tratamento vai escovando vai hidratando ele volta tranquilamente, tá? não tem problema nenhum não eu tenho eu tenho chibsus também eu já já cortei o pelo deles já deixei grande, tá? não altera nada não pode engrossar o fio um pouco pode mas não vai alterar a naturalidade do pelo de crescer diferente a gente não, tá? a gente vai fazer um rostinho chanel tá? o que que acontece? a gente tira o todo o excesso do pelo aqui, tá? se tiver uma tesourinha velha a gente dá uma cortadinha, tá? no excesso se não não tem problema a gente dá o banho após o banho a gente vem repassando toda essa tosa, tá galera? tirou o excesso vamos mandar pro banho depois a gente vem dando aquele acabamento fazer aquele chanel na carinha aparando penteando tá bom? então fica com a gente bom pessoal temos o banho tá? passamos o adaptador salmão agora a gente vai vir repassando tá? a tosa higiênica foi feita a lâmina 40 embaixo das patinhas a lâmina 10 embaixo da barriguinha e a lâmina 10 em volta do bumbum tá bom? a gente todo esse excesso de cima da parte de baixo penteia a parte de cima e arredonda aqui tá vendo? arredondou a gente arredondou todo esse pelo penteia ele e a gente vai fazer movimento circular com a tesoura aqui tá? com a tesoura reta tá? pode ser feito com a tubarão? pode também tá pessoal? porém a tubarão ela vai requer um pouco mais de tempo tá bom? normalmente eu acerto com a tesoura reta aqui passa a marcação depois que tá tudo pronto aí eu venho com a tesoura tubarão dando acabamento tá? e tirando pontas tá? pra deixar o pelo mais clave pontas e marcação com a tesoura de cima para baixo eu vou seguir a angulação natural da lateral da lateral da coxa tá? e vou dar aquela leve arredondada aqui na na parte da lateral também tá? ainda de cima para baixo a parte de trás aqui do bumbum vou pentear com a mão esquerda aqui embaixo eu protejo a uva tá? e aí eu venho com a tesoura também e vou seguir na angulação natural da coxa tá? já existente com a própria marcação da adaptadora dá uma parada no bumbum aqui essa região interna aqui eu tiro umas pontinhas também tá? penteio aqui e sigo essa angulação tá? natural também do próprio corpinho venho contornando aqui tá galera? vamos para a pata da frente no qual a gente vai pentear ela toda para baixo tirar o excesso da região de baixo aqui e arredondar na pinta vou armar toda essa pelagem e vou arredondar até uma metade da pata aqui com a patinha interna aqui tá? com a tesoura de baixo para cima tá galera? vou arredondar a parte de trás a mesma coisa aqui também tá? eu venho arredondando aqui coloco o pet na posição reta como se ele estivesse indo caminhar penteio e a parte de cima aqui eu venho arredondando de cima para baixo tá? até a metade da pata aí as duas metades vão se encontrar aqui e vai ficar uma pata redondinha importante sempre acertando a posição do pet tá? se a gente começa a tosar ele faz assim depois ele vai sair com a pata assim a região da lateral aqui da pata eu posso vir de cima para baixo aqui acertando ou acertando lateralmente assim com cuidado para não marcar tá? e depois a gente vem com a tesoura dos dois lados dando acabamento tá bom? a região de baixo a gente vem acertando aqui daquita aparadinha daquicilas depois a gente posiciona o pet e dá uma corrigida nas laterais aqui ainda com a tesoura reta tá? depois a gente vem com a tubarão arredondando todo esse perninho tá galera? penteia o pelo pra frente aqui da cabecinha e apara a franja nesse caso aqui vai lacinho na orelha tá galera? então a gente pode aparar até que bem aqui tá? se você tiver uma tesoura curva aí você vem de cima pra baixo aqui ó tirando as laterais dá pra ser feito com a tesoura reta também tá? é só você prestar atenção na na angulação aqui ó pra manter redondinha a parte de cima aqui tá? depois a gente vem com a tubarão aqui corrigindo também imperfeições tá? vamos limpar o cantinho dos olhos vamos vamos fazer aquele chameco olha até onde vai a orelha tá? aí a gente vem aqui lateralmente e a gente vai fazer uma angulação aqui tá? penteia aqui e acerta aqui e o outro lado no mesmo procedimento tá? procura prestar atenção na quantidade de pelos que foi tirada de um lado pra pra ir tirando do outro tá? o mais próximo possível penteia aqui e vai acertando as angulações tirando as pontinhas tá? continua com o mesmo desenho só que tirando pontinhas pra dar o acabamento tá galera? arredonda essa região do queixo aqui tá? e o cantinho da boca aqui interno a gente tira esse pelo tá? dos dois lados agora a gente vem com a tubarana aqui alinhando as pontinhas da frente vem corrigindo aqui as laterais tá? tudo mantendo a mesma angulação o mesmo desenho que a gente fez com a tesoura reta tá? só pra vir dando acabamento e tirando pontas tá? não tira o desenho da cabeça que foi feito tá bom? tem que manter o formatinho que foi feito com a tesoura reta olha lá como é que tá ficando tá? agora aqui a gente vai vir com a tesoura tubarão fazendo refazendo todo o processo tá galera? muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo com a gente até o próximo vídeo